Fala pessoal, muito boa noite e seja muito bem-vindo a mais um Analytics, o nosso encontro semanal aqui, onde a gente une tanto a análise fundamentalista, entender como está o momento das companhias, os fundamentos das companhias também, com toda a análise técnica do Mr. Bo Williams, com o nosso encontro aqui semanal, vamos ver se o Bo já está por aí para a gente começar o bate-papo. Lembrando que, pessoal, eu estou aqui também pelo chat e a gente já já fala um pouco sobre as ações escolhidas. Fala, Mr. Bo, como é que estamos? Muito boa noite, também estou aqui precisando da sua ajuda, Mr. Bo. Como é que estamos? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Fala, Marco, estou de volta em São Paulo, fiquei 10 dias lá no sítio e aí voltei assim desse mercado, que mercado? Mercado que não sabe o que fazer, não sobe, não cai recentemente, está no ponto importante de tomar decisão. Dá vontade de voltar para lá, para o sítio e meter a enxadão na terra e brincar com os cachorros. Até decidir esse mercado, o mercado realmente parece que não tem uma decisão. Mas muita emoção também na quarta-feira, depois do feriado, não sei se você acompanhou, logo depois do feriado, quarta, depois quinta-feira, mais uma alta, depois na sexta mais uma queda. Essa semana parece que realmente a gente veio para recuperar, pelo menos ontem, né? Aí veio hoje já voltando para uma leve queda aí, vamos ver como é que fecha essa semana, promessa de semana. Mas realmente parece que promete muitas emoções, né, Mr. Bo? Nós estamos em pontos importantíssimos nesse nível aqui e por isso tem essa volatilidade, Marco. tem essa volatilidade grande no gráfico de 120 minutos, gráfico horário. Thank you, my love. Thank you very much. Oh, my beautiful wife just brought me some water, assim. Ah, aí sim, hein? Dando um... Muito obrigado, meu amor. Bom, Marco, está no ponto de decisão aqui. Eu acho que é muito importante aqui nesse ponto, porque se eu falhar aqui, vai para 104 mil. E se subir aqui, testar os fundos no gráfico intraday e volta a subir, vai para 125 mil. Então é muito, muito importante a nossa tomada de decisão. Daqui a pouco eu te mostro aqui no gráfico. Aham, maravilha. Muito bom. Pessoal, mandem aqui pelo chat os papéis. Dá uma boa noite aí para a queridíssima esposa aí do Mr. Bo Williams. E também uma boa noite para todos aqui que estão no chat. Hamilton, Carlos, Gustavo, New England está sempre por aqui. Beleza, pessoal? Mandem os papéis aqui no chat para a gente. Boa, então acho que para a gente já ir direto ao ponto, vamos já direto ver o Ibovespa, que é o nosso ponto principal aqui para a gente falar. Depois a gente vai acompanhando as recomendações, sugestões aqui do pessoal. Tá, Ibovespa está na tela. Dá para perceber que está numa tendência de baixa, como se for nos descendentes. E agora, tecnicamente falando, né, de ponto de vista operacional, Marco, a gente precisa acreditar na continuação dessa queda, porque todos os fundos descendentes, assim, é muito claro o que ele está fazendo e a gente não sabe o que ele vai fazer, mas tem uma suposição que vai continuar fazendo o que ele está fazendo no momento. Se ele continuar na tendência, a gente vai ter alvos aqui embaixo. Agora, uma coisa que mudou um pouquinho, aqui a gente tem esse MIMA 8 e MIMA 34. Está vendo essa linha vermelha e essa linha azul? Estão andando juntos agora, e isso é típico a possibilidade de fazer uma reversão. Quando a gente tem essas duas linhas se beijando desse jeito, ou ficando bem perto um ao outro, e se abre a possibilidade de uma reversão. Aí você pode perceber que isso aconteceu aqui em cima, aconteceu aqui também, falhou e foi para baixo. E agora, aqui subiu um pouquinho, falhou, e agora mais uma vez. Então, seria interessante se o Presto testasse este fundo aqui. E se vai subir, o que a gente procura aqui, chama-se onda 3, um teste do fundo. Fale na tentativa de fazer um novo fundo, e começando a construir uma base, onde o Presto sobe acima dessa linha azul, e essa linha vermelha também sobe acima do azul, e normalmente ele vai no meio do caminho, entre azul e dourado, e depois tenta chegar no dourado depois. Para deixar isso mais simples para todo mundo, eu tenho um modelo colorido, que basicamente vai mostrar para a gente os alvos. E aí, se eu tirar os desenhos aqui, percebe que a gente já está posado em cima, esse é um gráfico de 120 minutos, a gente está posado em cima de um suporte muito importante. É isso que eu gosto do FeeCube, ele só coloca linhas no gráfico que são relevantes mesmo. Então você pode ver que o Presto veio aqui, beijou essa linha verde, o Marcos gosta de linhas verdes, o Marco gosta das linhas verdes. Essa linha verde, Marco, é 5.500 candles, esse é um titã, é maior do que o gigante. Aí ele veio aqui, deu um beijo, aí você coloca o seu mouse aqui, e o que ele está acendendo lá em cima? Aqui. Então o alvo está 122, e também tem alvos aqui em cima no 125. E percebe, Marco, como ele está ganhando no curto prazo um suporte aqui? Então esse abre a possibilidade de o Presto beijar o suporte, e lançar o Monda 3 para cima, e se ele fizer isso, ele ganha mais suporte ainda. E aí ele vai até a primeira linha azul, bate cabeça, volta aqui, ganha a laranja, e sobe lá na laranja. E isso seria um processo típico de testar o topo anterior em três movimentos. Isso é price action típico. Então esse é o cenário que eu tenho nesse momento. Aliás, a gente deu alguns calls no curto prazo também, ontem, baseado nesse cenário. Se ele conseguir ficar acima desse fundo aqui, tem esse chance aqui. Agora vamos fazer outro cenário. Vamos tirar esse aqui, e desenho do outro jeito. Porque se ele começar agora, opa, se ele começar agora a falhar, vem aqui, por exemplo, falhar. Pega essa linha azul, tenta, mas não consegue escapar essa linha vermelha, e começa a cair. Aí o negócio fica punk, porque está vendo aqui o que aconteceu? Abriu um alvo aqui embaixo, de 106 mil. Pior do que isso. Se ele não conseguir escapar dessa linha vermelha aqui, olha o alvo que ele acende lá embaixo, nos 100 mil pontos. Então, a gente vai ter que observar, e não vai ser fácil, não vai ser fácil. Aí eu tenho dois, na queda, dois alvos aqui. Primeiro, 106, segundo, 100. E resistências aqui em cima, caso ele tentar subir, na faixa de 123, 124. Então, infelizmente, consolidação é assim, ele é ambíguo, ele é perigoso, ele não tem relação retorno-risco, não é previsível, e requer bastante paciência, a gente vai ter que simplesmente observar. Agora, tem algumas coisas também, se chegar aqui nos 100 mil pontos, é um suportaço, muito bonito, muito forte. E também, se chegar nos 125, é uma resistência hiperforte também. E será que a gente perdeu o Mr. Bo Williams, agora que ele estava falando do suporte aqui no no só suportizão aqui? O Bo, você está ouvindo, a gente consegue voltar aqui, agora que você está falando do suporte ali nos 100 mil pontos? Vamos retomar. Suporto nos 100 mil pontos Suporto nos 100 mil pontos e resistente nos 125 mil pontos. Eu apertou o botão errado de novo aqui, de novo para sair da compartilhamento, perdão. Marco, a gente vai simplesmente ter que ver. Agora, tem uma análise também do mercado em relação do nosso prisma, quais são os papéis que são bonitos e quais são os papéis que são feios e quais são os papéis consolidados. Isso também não é um não é uma foto bonito, bonita. Ele mostra poucos papéis que estão subindo em tendência, vários que estão caindo em tendência e vários que estão em consolidações largas. Então, começou a ficar um mercado feio, realmente mais difícil. Põe visto gráfico, né? Sim, sim, sim. Em termos de fundamentos, assim, eu acho, ainda tenho esperança, tenho expectativa de que a gente tenha um final de ano feliz, né? Não espero que o Ibovespa feche no negativo esse ano. Então, a gente tem que recuperar um pouco dessa queda e ter uma boa valorização para esse ano. Para esse ano, digo, para os próximos quase três meses e meio aqui, né? Está ficando mais curto o tempo. Então, acho que a primeira coisa, acho que a gente tem realmente espaço para valorização. Mas a minha preocupação é que agora o investidor já começa a olhar para 2022 e 2022 não vai ser um ano fácil, né? Olhando até mesmo para o fundamento mais macro, menos as empresas individualmente, mais o macro. Até uma preocupação que eu tive aqui hoje na BMC, no jornal, que foi o seguinte, basicamente o Ibovespa é um termômetro de confiança, né? Então, a gente esperava que nós tivéssemos um ano de crescimento desse ano aqui, 2021. A gente vai ter, mas talvez seja algo mais próximo de 5% do que de 6%. Tudo bem, estamos revisando para baixo, mas não tanto. Mas quando a gente olha para 2022, hoje trouxe uma preocupação, isso que eu sempre estou bastante otimista, mas hoje me trouxe uma preocupação quando eu vi que o Itaú, que é um dos maiores bancos do país, ele revisou a expectativa de crescimento do PIB dele, que já foi de 2%, já foi de 1,5%, já foi 1%, ele revisou para crescimento de 0,5% para o ano de 2022. Então, não é o consenso ainda, mas o Itaú, ele é um formador de opinião, ele às vezes também sai na frente e ele acaba outros economistas seguindo. Se a gente tiver um crescimento muito mais modesto, talvez aqueles 140, 150 mil pontos seja muito otimista para o Ibovespa, para a gente chegar naquele patamar. Então, olhando para a macroeconomia, tem inclusive o lado negativo que acaba jogando contra também é a própria Selic. Aí o próprio Itaú hoje, ele revisou a Selic dele e ele jogou para 9% a Selic no começo do ano que vem. 9% não é o consenso, é algo acima do mercado, acima do que o mercado está esperando, mas, de novo, se o Itaú está falando que 9% pode chegar, quer dizer que realmente está aumentando a probabilidade e aí veio na sequência outras casas revisando também a Selic para cima. Então, essa é a minha preocupação, talvez a gente tenha que revisar um pouco esse teto do Ibovespa em termos de fundamentos. Tem potencial? Tem, mas a gente começa a ter menos argumentos, para a gente não ver essa força do Ibovespa querer realmente jogar para cima. Acho que é aí por fundamento e por gráfico também. o gráfico realmente não está nada bonito e essa beleza de desenhar no futuro e entender o que é mais provável e a tendência de baixa continua quando a gente ganha cada vez mais combustível na venda, um fractal cada vez maior aparecendo como resistência e é isso que a gente está vendo. A gente está vendo assim um caminho muito difícil para quem quer comprar. Muitos obstáculos, mas deslizar para baixo pelo gráfico aqui é bastante tranquilo. então, realmente, Marco, eu acho que eu me lembro a ser umas dois meses atrás e a gente estava bem animado para continuar subindo aí. Começou a virar para baixo, a gente estava falando de 120, depois 115, agora a possibilidade de 100. isso mostra eu fico sempre muito impressionado como o preço quando ele toma uma direção ele pode simplesmente continuar e ele cortou vários níveis importantes de suporte e continua caindo. Enquanto ele está caindo no curto prazo a gente tem que seguir e não tem grandes expectativas para os ganhos grandes também caso ele decidir repicar. Certamente esse topo que a gente fez o que é um 130, 130K eu acho muito muito difícil passar esse ano. Infelizmente os cenários mais conservadores viraram o cenário base. Então realmente a gente está reduzindo nossas expectativas infelizmente. Mas esse é o esse é o comportamento. Pessoal manda aqui no chat se tiver alguma dúvida sobre o Vespa manda aqui no chat do INSE principalmente e agora a gente vai começar a falar um pouquinho das ações que o pessoal pediu. Mas antes de passar pelas ações até o César Nogueira aqui pediu para a gente falar um pouquinho sobre BTC então atendendo aqui o pedido do César manda aqui no chat os papéis as ações para a gente acompanhar aqui em termos de fundamentos em termos também de gráfico de Ficube mas vamos dar uma olhada no BTC como é que anda o BTC aqui na opinião do Bo ok vamos ver aqui compartilhando tela de novo e a gente pode ver Bitcoin também nada agradável perdão nada agradável aqui olha eu deixo o Ficube desenhar para mim e ele está desenhando uma linha nos 47 mil e outra linha nos 27 mil mas ele não dá um alvo aqui em cima não dá resistência aqui em cima aí eu vou ter que desenhar três possibilidades vamos supor que ele anda de lado se ele andar de lado eu não ganho suporte para acreditar na compra mas eu ganho mais resistência se eu desenhar ele subindo aí ele tem chance ele ganha linhas verdes e tem que continuar acima das linhas verdes ele tem chance e se eu desenhar ele caindo aí é muito parecido com o outro cenário só que mais rápido então dois em três cenários desse Bitcoin é para baixo com alvos na casa de 30 mil de novo chegando nesse nível aqui a gente vê um nível um tempográfico perdão de 120 minutos para ver se tem maiores informações e essas maiores informações no tempográfico menor também estão confusos aqui porque se ele respeitar essa linha azul ele vai tentar subir de novo para outra linha azul porque quando ele chega aqui ele não ganha mais combustível ele tem que ganhar mais combustível para subir aí eu estou tentando deixar ele ganhar mais combustível mas não aparece está vendo os factais importantes desaparecem então marco também o outro gráfico feio o outro gráfico difícil de ponto de vista de vantagens estatísticas aliás aqui é não fazer nada infelizmente não fazer nada Ficobre está dizendo que ele não sabe o que é o caminho mais provável então para quem quem tem bitcoin e é um holder acho que não precisa se preocupar quem está operando no curto prazo cara joga a moeda porque a gente não consegue identificar nenhuma vantagem para compradores nem vendedores no momento maravilha Cesar o Cesar que está aqui no chat vê se atendeu a sua demanda aqui já aproveitando também bastante gente pedindo para a gente agora sim falar de ações até inclusive para a gente falar de Ibovespa que a gente sempre fala aqui já há muito tempo mas vem um pouco pesado são as ações da Vale depois eu vou ler o comentário aqui do Renato sobre Selic mas as ações da Vale inclusive as ações da Vale é uma ação e o setor também olhando para a mineração para a hidrogia é um setor que tem dificultado também o desempenho do Ibovespa no curto prazo ajudou muito Ibovespa lá no final do ano começo desse ano mas agora tem dificultado realmente tem um nível de preocupação ainda depois eu volto aqui eu falo um pouco sobre minério ferro sobre o que está acontecendo mas tem uma preocupação em relação a essa Vale será que vamos deixar aqui no chat será que a Vale já perdeu ou perdeu alguma linha verde como é que você está acompanhando aí vamos ver quem acerta está beijando as linhas verdes agora está conversando agora com está conversando com o gigante a gente costuma dizer que o promercado em forte tendência como a Vale fez ganhou três linhas verdes e esse terceiro aqui são 1300 candles isso aqui é um gigante e aí tem festa na casa do gigante tem forte tendência agora gigante a porta dele é justamente essa linha verde aqui aí quando o presto quer sair ele tem que bater na porta e pedir permissão do gigante às vezes o gigante não desce às vezes ele desce para o presto escapar lá e entender que é perigoso sair da casa sozinho e aí ele volta para a festa e isso é o típico eu acho que vai acontecer com a Vale está vendo essas duas linhas laranjas com uma resistência aqui em cima a gente tem o primeiro alvo o segundo alvo só que o primeiro alvo Marco é muito distante da resistência então estatisticamente falando segura aqui ele pode cruzar bater um pouco aqui mas normalmente ele segura e quando ele ganha curto prazo aqui ele volta para testar o topo anterior agora nós temos coisas aqui que são preocupantes em relação da continuação de qualquer subido para a Vale esse topo aqui foi marcado com uma mima 34 normalmente é marcado com uma mima 17 então esse fractal meio fractal a mais é quase uma garantia de uma onda 3 para baixo na Vale depois chegar aqui testar o topo falhar lançar uma onda 3 para baixo e ganhar mais resistência e abrir alvos mais para baixo isso aqui então isso aqui realmente é uma coisa que preocupa essa condição técnica do topo e logo depois mais resistência 7 e 2 logo depois no teste do topo mais resistência e mais resistência no teste do topo é onda 3 para baixo proporcional onda 1 esse movimento é muito forte então onda 3 também pode ser bastante forte agora como essa linha dourada aqui é distante provavelmente ele vai respeitar e tentar repicar mais uma vez e voltar para testar mais uma vez aqui então a gente pode até desenhar um canal parecido com isso imaginando por enquanto isso vai ser trajetório da Vale muito provável muito provável a gente tem um departamento de estatística que a gente olha para esses toques nessas linhas importantes também considerando a distância entre um e outro etc então a gente entende o que é mais provável nesse caso a gente pode imaginar nos fundos anteriores perto de 85 os compradores vão começar a coçar esse preço aqui pelo menos para testar o topo vamos entrar só que o Ficube sugere que ele vai falhar nos 110 depois vamos ver se a gente consegue pegar 85 até 110 seria um excelente retorno no curto prazo mas eu acho que vamos ter que aumentar o gerenciamento de risco nesse caso sim até inclusive acho que tinha alguém falando aqui no chat sobre 85 Eduardo Pereira estava vendo aqui Eduardo Pereira fez uma brincadeira aqui falou que vale na Austrália já é 85 mas vem um vem um pessimismo no minério de ferro principalmente e pessoal olhando para fundamentos é porque o que acontece uma coisa é o fundamento quando a gente olha para o longo prazo a empresa a Vale vale mais vale muito mais do que está na tela por fundamentos só que outra coisa é um negócio que inclusive tem estudos acadêmicos sobre isso que é um negócio que a gente chama de momentum então esse momento do papel ele é negativo então não adianta nada falar assim mas a Vale está barata eu acho que está barata por fundamento independente se o minério de ferro está 150 ou 100 dólares a Vale continua ganhando dinheiro lógico que ela ganha mais dinheiro a 150 do que 100 mas ela continua ganhando dinheiro e é muito bom esse patamar de 100 dólares 110 120 ainda é muito bom para ela é muito saudável só que nesse quando o momento está sendo de queda o mercado é difícil ir na contramão até uma 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 teve um artigo de um gestor uma vez até acho que eu já falei algumas vezes que é o seguinte que o analista fundamentalista ele tem um gestor escreveu sobre o seguinte tem uma síndrome do quadradinho preto então a hora que você tem o Excel ali e você deixa a célula parada numa célula ele vai lá ele seleciona uma célula e no cantinho ele tem um quadradinho preto então se você pegar o mouse ali clicar e arrastar ele vai copiar tudo que está ali naquela célula então o que é a síndrome do quadradinho preto o analista principalmente fundamentalista ele perpetua aquilo que está acontecendo hoje então fala assim o minério de ferro saiu de 200 foi para 50 caiu 10% 20% depois outro mês caiu mais 10 então a hora que você perpetua parece que o minério de ferro vai continuar caindo eternamente então o analista acaba perpetuando e mesmo vale também para as altas ou seja subiu de 50 para 100 para 150 parece que vai para eternamente continuar subindo então o mercado agora está nesse momento talvez dessa síndrome de perpetuar que o minério de ferro vai continuar caindo para 100 para 90 para 80 70 dólares e não adianta o momento acaba sendo pesado para o papel porque o investidor fica naquela dúvida tá mas quando que vai parar qual que é o patamar que se estabiliza eu acho que não vai muito além disso além do patamar que está na está na bolsa mas ao mesmo tempo sempre tem todo dia tem notícia hoje teve algumas preocupações vindas da China do setor de construção civil que demanda muito minério de ferro muito a siderurgia e está contaminando também inclusive a gente está acompanhando os estoques nos portos chineses diariamente então essa leitura de curto prazo tem trazido essa pressão vendedora principalmente para a mineração lembrando pessoal que é muito específico para a mineração quando a gente fala de comode a gente tem mineração agora minério de ferro em queda siderurgia normalmente junto mas a gente tem outras comodas com bom comportamento não vale para todas as comodas mas de novo uma coisa assim a Vale continua barata continua barata mesmo com minério de ferro nesse patamar continua muito barata outra coisa é o momento momento realmente bom eu concordo com você está bem pesado e pode ser que continue esse movimento aí de queda eu acho que não tem mais quedas tão intensas dentro de um dia a gente acha que não vai ver mais papel caindo tipo 3, 4, 5% dentro de um dia mas talvez a gente tenha aí no acumulado de um mês próximos 3, 4 meses realmente uma tendência de desvalorização do minério e desvalorização da Vale particularmente então é essa é a visão de análise fundamentalista tá bom então acho que vale deixar no radar vale acompanhar os patamares vamos ver se como é que acompanha o papel nos próximos meses bom eu acho que a gente tem um pouquinho mais pra baixo depois um repique técnico vamos ficar de olho aí porque acho que vai dar pra ganhar uma grana aqui na compra da Vale com bastante cautela de risco mas é bonito ver o gráfico ele tem esse comportamento ele tem uma estrutura ele não foge disso quando a gente consegue identificar existem realmente oportunidades estatísticas então acho que também eu entendo que Vale tá um ponto de vista fundamentalista tá super saudável né Marco e tá barato até então acho que os compradores vão entrar assim 85 e vamos levar pra 110 pra tomar decisão só pra gente também trocar de pauta aqui eu vou deixar anotado aqui o João Guimarães tinha mais gente pedido também sobre Banco do Brasil né pra gente falar sobre Banco do Brasil já já a gente fala sobre Banco do Brasil mas a percepção até uma pergunta aqui que falaram sobre juros os juros o Renato perguntou o seguinte se realmente previsão de alta pra Selic né alta vai ter mas pode ser realmente um nível mais alto ainda do que a gente tá esperando quais setores podem se beneficiar desse cenário até o final do ano olhando isoladamente pra essa informação até se você quiser fazer uma seleção aqui ou a gente deixa pra próxima analítica uma pauta especial mas a gente acho que vale a gente começar a analisar até como estratégia de diversificação de alocação são as ações de dividendos né inclusive nesse domingo a gente vai estar num evento que chama-se O Investidor Premium que eu vou falar muito sobre essa estratégia de alocação de diversificação e é importante na sua carteira de ações também ter ações de dividendos então nesse cenário de alta da Selic a gente tem algumas ações que são de certa forma mais previsíveis né não quer dizer que ela não vai ser prejudicada ela pode ser prejudicada mas ela vai ser menos prejudicada do que outras empresas ligadas a consumo tá então acho que vale a pena também dar uma olhada nessas ações sempre incluindo na sua carteira ações e dividendos tá uma das uma das nossas preferências são duas tá bom se você quiser deixar na tela mas são ações bem previsíveis uma acho que a gente está muito barata que eu vou falar aqui agora e outra a gente acha que é uma empresa muito estável então a primeira delas é a Taesa Taee11 se você quiser dar uma olhada depois a Energies do Brasil NBR3 né então na nossa preferência são duas boas pra gente surfar e ter uma uma previsibilidade melhor pra sua carteira tá então se você quiser dar uma olhada fazendo a gentileza Taesa11 Taee11 e a NBR3 pra acho que pra responder um pouco aqui o Renato Cordeiro Bom esse é um gráfico maravilhoso né gráfico muito bonito em cima de linhas três linhas verdes e o que a gente gosta de ver normalmente são três movimentos tocando aqui na terceira linha verde e também na primeira linha laranja superando essa linha vermelha é um setup típico de compra chegando aqui seria muito bonito então um suporte fantástico pra tentar uns 35 reais mais ou menos a ideia seria testar e romper os topos anteriores o outro IRBR né isso NBR agora é esse gráfico desculpa qual que você tá qual foi o segundo que você queria ver energias do Brasil INBR3 ah ok pelo amor de Deus esse gráfico que gráfico que é esse foi IRBR IRBR imagina o cara vai comprar INBR e compra já executei a ordem comprei IRBR quase lá bom a gente tem que muito cuidado então eu tenho esses erros infelizmente porque o americano não fala muito bem em português mas aqui Taez é bem mais bonito Taez é bem mais mais previsível IRBR ele tem dificuldade aqui aqui é uma resistência muito forte agora isso não quer dizer que ele que ele não possa subir que se ele chegar aqui e romper essa resistência aí tá vendo ali vira uma coisa bonita já vira uma coisa bonita se não conseguir romper ele falha e abre a porta chegar aqui embaixo nesse outro linha da mesma cor e daria um suporte nos 16 mais ou menos provavelmente um repique depois então depende depende de como vai se comportar aqui nos 19 e mas entre os dois Taez é mais mais bonito Marco sim 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 a a Taez ela é muito muito mais previsível né mas a Energia do Brasil na nossa opinião ela tem mais upside tem mais potencial de valorização mas ao mesmo tempo tem mais risco né a gente viu no gráfico ela tem mais volatilidade tem mais oscilações no caminho mas o deixa eu só pra gente terminar aqui vamos pra pra falar um pouquinho aqui o que o João Guimarães tinha pedido pra gente terminar falando sobre Banco do Brasil né BBAS3 lembrando pessoal que acho que a gente já falou aqui várias vezes mas depois eu falo sobre os fundamentos aqui pra gente deixar aqui na na curiosidade né depois a gente volta pra falar dos fundamentos vamos ver um pouquinho do gráfico antes do com o Ficube do Bo Williams BBAS não tá nada bonito é um gráfico feio um gráfico que tem tem ganho cada vez mais resistência e então por isso continua na queda e aí tem duas linhas prateadas primeiro alvo é 25 reais 24,70 mas se chegar aqui começa a ganhar linhas vermelhas e aí se passar por baixo dessa linha aqui ele vai por segundo então eu tenho dois níveis aqui de suporte o primeiro está nessa região do fundo anterior nos 21 segundo 16,5 até 12 se ele continuar caindo aqui ele pode até 12 então é um gráfico que parece mais pra queda do que pra subida bem bem complicado esse gráfico aí Marco outra coisa não sei se consegue se você percebeu mas se ele fizer assim você sabe o alvo dessa operação ombro cabeça ombro 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 tem um alvo aqui embaixo então tá complicado mesmo gráfico difícil tem que ter muito muito cuidado com BBAS é maravilha eu vou falar aqui o mas a minha frase é o seguinte dos fundamentos tem que tomar muito cuidado com o BBAS é a mesma frase né mas o o Banco do Brasil que eu sempre falo pra todo mundo é os grandes bancos eles estão dando lucro continuam dando lucro Banco do Brasil Itaú Bradesco Santander eles estão muito lucrativos né e são bem rentáveis mas a pergunta é eles estão baratos estão né por fundamentos nunca estiveram tão baratos faz tempo fazia tempo que eu não via os bancos tão baratos né isso utilizando o preço sobre lucro né o Price to Earns ali a gente chega às vezes 10, 9, alguns 8 vezes o lucro é algo que a gente não encontra talvez em nenhum lugar do mundo né agora a gente precisa entender por que eles estão baratos assim e segundo ponto é se como você viu no gráfico se tem argumentos pra alguém um dia jogar e empurrar pra cima né até a gente viu aqui alguns gráficos de hoje que a gente pode ter argumentos pra empurrar pra cima agora banco eu não vejo tanto argumento assim acho que o principal argumento que eu falo pra todo mundo é o seguinte vamos pensar de uma forma bem simples né como que um banco tradicional ganha dinheiro emprestando dinheiro né com carteira de crédito e a carteira de crédito cresce de duas formas né a rentabilidade dela cresce com os spreads ou seja os juros maiores não quer dizer que pode manter o mesmo spread só que aí nominalmente você vai ganhar mais dinheiro né então se você cobrava uma taxa de juros de 5% agora de 10% você pode manter o spread só que agora você vai ganhar nominalmente mais dinheiro né então primeiro é um cenário bom né então assim selic em alta teoricamente os bancos tendem a ganhar mais dinheiro né talvez no passado era mais fácil agora é um pouco mais difícil mas teoricamente tendem a ganhar mais dinheiro mas não adianta nada também se as carteiras de crédito não crescerem né então se a gente tiver realmente uma economia patinando no ano que vem a gente volta a ter essa dúvida para os grandes bancos será que os bancos vão continuar crescendo forte né a lucratividade em 2022 eu acho que tem uma soma de fatores eu nem falei de tecnologia nem falei de fintech aqui eu estou falando do do core business do coração dos bancos das operações dos grandes bancos então talvez essa dúvida esteja jogando contra né a própria o próprio crescimento de earnings dos bancos nesse momento estão baratos estão estão descontados sim né mas o que que faria jogar os bancos para cima nesse momento essa é a minha dúvida tá é diferente por exemplo de um BID de Banco Inter né até mesmo de um BTG de outros bancos digitais né porque você tem argumentos pô a carteira de crédito do estou chutando aqui está indo bem mas vamos supor a carteira de crédito do BTG não está indo bem mas o crescimento dele não está vindo do crédito está vindo também mas assim ele tem investimentos ele tem banco de investimentos ele tem assessor ele tem varejo crescendo ele tem outras vertentes de crescimento né então e eu acho que o mercado paga muito mais para esses bancos do que para os bancos tradicionais né então essa é a minha leitura a Banco do Brasil tá muito barato talvez seja o banco hoje mais barato em termos de valor patrimonial continua muito descontado mas eu vejo muito pouco argumento para jogar ele para cima inclusive eu tenho uma uma provocação que eu falo para todo mundo né isso já aconteceu nos últimos dois três anos e eu acho que vai continuar acontecendo nos próximos três anos né se você investir num banco grande Banco do Brasil Itaú Bradesco e Santander eu acho que pelo menos isso já aconteceu no passado o Ibovespa ele tende a ser melhor do que esses três em termos de performance então se o Ibovespa foi melhor do que esses três bancos em termos de performance é melhor você escolher um fundo passivo vai lá escolhe um fundo na sua corretora e aloca no Ibovespa então eu acho que os bancos não vão performar nos próximos cinco anos vamos fazer uma aposta aqui dia 14 de setembro de 2026 a gente grava uma live especial para analisar se os bancos foram melhor do que o Ibovespa em cinco anos daqui a cinco anos eu acho que eles não vão ser melhor do que o Ibovespa combinado combinado a gente já já deixa marcado é deixa eu ver se tem mais já vou colocar no meu Google Calendar é deixa então só para terminar uma última pergunta Bo porque também a gente sabe que você tem uma agenda apertada aí e a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje mas só para terminar a última pergunta também do Giancarlo que está um pouquinho nesse contexto e ele falou aqui que está feia no gráfico que é a BBSE BB Seguridade para a gente terminar hoje aqui o nosso Analytics né inclusive é um dos mais feios de todo nosso prisma aqui está feio sim que é BBSE fez onda 3 para baixo está um suporte interessante que poderia ter um technical bounce né poderia fazer alguma coisa parecida com isso no curto prazo mas ele ganha mais suporte ele ganha ele ganha suporte que realmente dá pra dá pra respeitar o problema é que quando ele volta aqui em cima ele bate cabeça mais uma vez e se ele perder essa linha aqui e começa a ganhar linhas vermelhas aí vem alvos aqui embaixo nos 15 né esse gráfico deixa eu ver o gráfico semanal é faz sentido de chegar nesse nível aqui e marco de 18 e toma uma decisão porque ele tem isolado no passado um fundo importante aqui próximo depois nessa região aqui eu não sei se a venda é muito boa aqui não tá que ele já ganha curto prazo ele já ganha suporte pra mandar subir um pouquinho pra fazer o que um ombro direito aí ele toma decisão porque se ele falhar depois tá vendo essas linhas aparecendo aqui o alvo aqui embaixo e aí faria também o nosso querido ombro cabeça ombro que eu não tô conseguindo desenhar o ombro aqui então é ombro cabeça o ombro com o ombro um ombro só mas ele tá complicado eu acho que não tem boas vendas no momento e também poderia voltar pra 22 agora enfrentar maior resistência desse tamanho 305 no gráfico semanal não é brincadeira não tá eu não vejo grandes coisas bonitas pra esse esse gráfico não né bom acho que respondeu aqui o jancarlo tava falando que tá uma uma modinha aí na na internet né é mas acho que o jancarlo também já tá ciente o pessoal tá ciente aqui cuidado com esse gráfico aí que o que o bicho tá feio aí né essa bebê seguridade temos outras outras linhas verdes aí mais tranquilas né nesse momento por enquanto tem 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 só que são poucos também eu me lembro três quatro meses atrás tava cheia de linhas verdes em todo lugar hoje tem uma meia dúzia só é mas infelizmente e também bebê seguridade com certeza não é uma delas né não 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 é não ô ô ô ô ô ô ô ô eu sei que você tem compromisso né a gente precisa terminar um pouquinho mais cedo hoje muito obrigado a todo mundo aqui que tava no chat Adams Giancarlo Ricardo tá sejam todos sempre muito bem vindos sempre também a gente tá toda terça-feira aqui no Analytics tá bom ô ô ô ô ô ô ô ô ô muito gentil muito obrigado pelo tempo pela sempre pela paciência pela aula toda terça-feira e a gente se encontra aqui na semana que vem tá bom um grande abraço pra toda toda a família pra esposa pra todo mundo obrigado Marco eu eu adoro estar aqui toda terça-feira acho que essa combinação fundamentalista sua perspectiva junto com o gráfico é poderosíssimo é um prazer estar com você toda semana aqui muito obrigado prazer bom vamos ver se a gente termina aqui bem centralizado hoje é isso aí aqui no coração do do microfone é isso aí bom tá ótimo uma ótima noite valeu obrigado Marco um abraço uma boa noite pessoal é isso aí pessoal a gente teve aqui o nosso analytics toda semana avisa que a gente tá toda semana toda terça-feira comigo com o Mr. Bo Williams analisando os papéis ao vivo lembrando que a gente sempre dá começa com o Ibovespa hoje a gente acabou não falando mas a gente fala sobre mercados internacionais criptomoedas mas mandem também as sugestões de ativos também pode mandar ao longo da semana pra gente ir segurando vendo quais são os ativos mais demandados por aqui tá bom então uma ótima noite a todos e a gente se vê aqui no analytics terça-feira que vem sempre às 18 horas comigo e com Bo Williams tá bom até semana que vem até mais pessoal tchau tchau